E na sua casa, já está pensando no cardápio para o Natal? Então é bom você ir se preparando para as compras, porque uma pesquisa do Procon Goiás encontrou variação de até 425% nos preços de alguns itens da ceia. Mas quem vai trazer detalhes sobre isso é o nosso repórter Wesley Almeida, que já está a postos. Wesley, boa tarde. Quais são os vilões aí esse ano? Oi Alex, boa tarde para você e para quem está acompanhando o TJ Goiás. Mas, pois é, o Procon Goiânia realizou essa pesquisa aí do dia 7 ao 11 de dezembro e catalogou aí 25 produtos. O campeão ali na variação de preços foi a uva passa, com variação de 397%. Em alguns locais ela foi encontrada a R$ 4,22 e em outros ela foi encontrada a R$ 20,98. O segundo produto aí que apresentou maior variação de preço foi a castanha do Pará. Uma variação de 352% no pote ali de 120 gramas. A gente já viu aí a imagem do pêssego nacional, é porque ele é o terceiro produto que apresentou aí a maior variação. Em alguns locais ele foi encontrado aí nessa pesquisa a R$ 5,29 e em outros ele foi encontrado a R$ 19,99. Agora, o tradicional Peru teve aí uma variação de 10%. Como economizar, gastar menos aí para a ceia de Natal? A dica é a mesma de sempre, pesquisar. Só que agora você não precisa ir em um, dois, três, quatro supermercados para fazer isso. O Procon Goiás, aliás, o Procon Goiânia já fez isso. Vamos entender como. Visitamos nove supermercados, pautamos 25 produtos. Entre eles, as aves natalina, o bacalhau, o pernil, o peru, o estender. E então é bom entrar no site porque tem a relação do supermercado com todos os endereços completos e com o preço de cada produto em cada supermercado. Bom, vamos então ao site. Para você que ficou interessado em saber a tabela desses preços, é só entrar no site www.goiania.go.gov.br. Esse é o site da Prefeitura de Goiânia. Quando você acessar, já vai ver ali um ícone do Procon Goiânia e também o acesso, vai ter o acesso à pesquisa com essa lista de preços, endereço ali dos supermercados e o preço praticado por cada um deles. Está dado o recado, Alex? Está certo, Elas, muito obrigado. E a dica é mesmo pesquisar, né? Com certeza. Boa tarde para você e para todo mundo. Valeu.